E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft, mano, vamos jogar aqui Bad Wars Porém, hoje é uma treta de youtubers aqui no Bad Wars, vamos ver quem que é o melhor aqui no minigame Então, vamos aqui, vamos, eu tô sozinho, tô aqui com o Orion Tô, beleza, olha aí Com mão Uhul, ai, tudo bom contigo? Treinei umas coisas novas aqui E com o Kibok Vai, vitureiros, eu vou ganhar Bom, vamos aqui, vamos ver quem que vai ganhar aqui, galera Já deixa nos comentários quem que vocês acham que vai ganhar essa partida, a época de Bad Wars, os youtubers Deixa muito like, inscreve no canal, bora chegar a 2 milhões E também na descrição, também no Instagram, Facebook, Twitter, segue lá É nóis e bora pra partida, fui! Beleza, galera, vai começar com a partida, vamos aqui, vamos então ganhar isso aqui Mano, na verdade, eu vou ganhar eles que se dane, porque eu vou tentar ser o melhor, mano, juro Mano, vamos aqui, vamos então Deixa eu vir aqui pegar os itens Obsidian Eu tenho Obsidian, você tem Obsidian? Eu tenho Eu não, eu não peguei Eu não Eu tenho Ah, tá bom assim não Mano, o Orion não pegou? Tá bom, o Orion, tá bom Eu sou... Não peguei Você não pegou o Orion, tá bom Não peguei Você quer apostar quanto que o Orion vai ficar upando os itens dele, mano? Direto, sempre assim Por que que eu vou fazer isso? É, porque você é o Orion, a última vez você só fez isso? Ah, mano Ah, mano, o que, velho? Ô, mano, mata ele Eu acho que tem que focar o Orion logo Na moral, mano, quem focar o Orion ganha tipo um prêmio, velho Nossa, que prêmio? Quero dinheiro, quero dinheiro Muito dinheiro Dinheiro? Muito Dividir comigo eu deixo Caraca Meio cenário, só pensa em dinheiro Você não tem que deixar, Orion, você vai morrer agora, mano O Orion é muito marceneiro, gente, muito marceneiro Sou muito mesmo marceneiro, mano Bora, 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 bora Mano, na moral, eu queria que vocês, assim, tipo assim, não me focassem, sabe por quê? Ah, eu não vou te focar, Pedro Foca o Pedro, galera Na moral, mas se você, que boxe, se você levar o Orion, mano Olha o Orion aqui Eita Ô, louco, Orion, vida louca Muito noob Noob Orion, vida louca, galera, invadindo ali e tal, já Nossa, que eu ia morrer por esse cara É, o Orion tá, tá que tá, mano Mano, se o cara ali for hack, eu vou ficar muito puto, velho Para de ficar olhando pra mim, Orion Por que eu tô olhando pra você? Não tô olhando pra você, não Não é por que eu tô olhando pra mim, não? Mano, eu queria ser amigo do Orion, que boxe Eu também queria ser amigo do Orion Orion, eu posso ser seu amigo? Pode Quanto custa pra eu ser seu amigo? Caraca Ah, metade do, que eu perdi aqui, mano Olha o Orion O Orion tá nesse nível, ele tá cobrando pra ser amigo dele? Caraca Galera, quem quiser ser amigo do Orion É só doar qualquer conta? Caraca, Orion Ah, não sei Acima de mil reais, vira amigo íntimo Mentira, sério? Aham Caraca Ah, você acha que eu sou assim, solitário igual você? Nossa, é rico Sofa, caramba, Orion Senhor Orion, você é o cara que mais tem dinheiro aqui? Ah, bom Ah, bom o quê? Mano, galera, ele comprou uma sala reservada pra assistir Vingadores, mano Nossa Falou as verdades Será que ele falou? Não, eu não vou assistir com o pobre, não chamou nenhum, nem uma ou nem um kickbox Nossa O pior é que isso é verdade, galera Eu fiquei mó chateado quando eu vi isso É hora, hein? Deus tá vendo Eu sei Mas é bom que você sabe, ó Nossa Nossa Olha isso, mano Vingue Vingue Entendi ele fala Vingue 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 Galera, comentei Vingue 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 Ué Ah lá, não falou que não tinha colocado Vingue Mas eu não coloquei, mano Não, não, não colocou Eu não coloquei, não Não coloquei, é sério Eu sou a bruxa do 71 Eu acho injusto Eu achei injusto, mano Se ele não colocou, é porque ele esqueceu? Não Eu peguei outro kit Qual kit você pegou, então? Fala aí Flash Quê? Flash Por quê? Qual aqui, Flash? Chegou no meio mais rápido Cheguei É, chegou e morreu pra mim É, mas eu tava preso de minha cama, hein Calma Alguém levou alguém aí, velho O que tá acontecendo? Eu levei, eu levei, eu levei Eita O negócio tá tenso O menino tá bravo O menino tá bravo Qual que é a cor do mão? Mano, o mão é fácil ver, ele É só ver o que tá sendo mais protegido Eu sou Eu sou a cor azul Se pá, ele é mesmo Eu duvido nada Ó, Orion Oi Se eu chegar na sua ilha, mano E tiver esse negócio Não tem obsidia, mano Não tem, é sério Você jura por Deus? Juro Pela sua mãe morta num caixão agora Não tem obsidia Ó, Orion Não tem, não Nem tem esse kit, eu peguei Então tá Eu não acredito muito não Vocês sabem disso, né? É, eu não acredito que eu acabei de fazer uma cagada agora Mas Vamos que vamos Você deu uma de mão, hein? Dei uma de mão Foi bem mãozada mesmo Mas eu queria que o Orion fosse meu amigo, sabe, galera? Tipo, fosse mais humilde Mano, o Orion dá dois hit Dois hit Mano, eu tô com... Véi, eu dei... Mano, Orion Tá no vídeo, véi Mano, eu com espada e dima dei dois hit no Orion Mano, começou Vai ter que levar o Orion rápido Senão já sabem, né? Mentira, mano Complicado Que boxe Eu não, que boxe Não vem, não Eu só quero pegar um negócio aqui, mano Vai naquela ilha ali, ó Ciana ali, ó Tem só uma cama aqui Se tu não focar, eu não foco Se tu não focar, eu não foco Eu tô indo no Ciana Então bora Bora que eu te ajudo Mano, aqui é dois contra um Não A gente foca quem usa hack É Mano Mano, olha lá O Orion tira muito Mano Sai Boa, levei Boa, easy Matei Noob Não, não tem Olha Easy Já era Orion Já era Orion Ah, que noob Ele tem aquele kit de reviver Nossa Foi isso que ele fez então Caraca, ele reviveu, mano Que filha da mãe, véi Orion Agora você tá sem cama, mano Agora eu tô, mano Quem vai ser seu deus agora? Não sei Mano, na moral, quem matar o Orion já sabe, né, galera Eu vou focar o Orion, eu prometo Deixa eu só ficar forte Eu tô precisando ficar forte Tem que me focar, mano Esse é complô É o que? É o que? Esse é o que? Esse é complô, amigo Complô Complô Aprendeu palavras novas, galera É, tá bem treinadinho Estou estudando, mano Bora, bora Estou estudando Essa foi a maior mentira que ele contou no mês Mano, cadê o Orion? O Orion ruxando, fi Ih, ruxando, rapaz Oi, amigo Olha aí Mano, ele me deu dois hits Ele me deu dois fucking hits Mano Mano, ele me deu dois hits, véi Mano, tá no vídeo, ó Não, mano Meu Deus Eu faço face mouse aqui, ó Sei lá, mouse quem Face mouse? Face mouse Mano, juro Véi, galera Mano, o Orion é muito estranho, mano Face mouse Gente Eu vou fazer um face teclado aqui Você vai ver só Não, eu não tô brincando Ele me deu dois hits, véi Dois Será que é dois? E eu com um sharpens na espada Nada a ver, mano Esse mouse Esse mouse dele Tá bem, mano Tá bem estranho esse mouse aí, irmão Esse mouse Cadê o Orion? Qual cor que ele é? Ele é o Ciano Ele tá na Ilha do Branco Ele tá no rolê Mata ele, senão a camada Ele vai voltar Ele tem aquele kit Não volta Volta sim, volta sim Volta sim Mata o Orion Eu tô falando sério Não volta Não tô conseguindo Ele quer volta, não Vai na minha Calma É, Orion Você tá safado Não tô safado Você tá sem vergonha, Orion Que box, que box Eu vi Eu só tô pegando diamante É, só o meu diamante Eu também tô no diamante Não, é sério Aham, eu também tô falando sério Ah, os caras não acreditam em mim Também não, também não tô acreditando Quer ver como é que é? Mano, o Orion tá quietinho, véi Tô quietinho, mano O Orion tem que ficar ligeiro com ele Eu tô só de zoe aqui Deixa ele tacar o enderpeel dele Que eu tacar a minha também Cadê o Orion? Cadê ele? Achei Tá lá, mano Tá com o enderpeelzinha? Não, bola de fogo Então, amigão Vamos ver Agora é a prova Não Mano, ele não morre, véi Ele não morre Mano, o Orion não morre O Orion não morre Mano, espada de diva com sharpness, véi Tá estranho isso aí, hein Isso aí tá estranho, hein Óleo, óleo Pedro, o que que você me dá pra mim matar o Orion? Cinco mil reais Cinco mil reais? Aham Pera aí Pera aí Ele tá na Ilha do Verde Tá indo pra Ilha do Branco Tá, beleza Calma Tá vendo, gente Não, ele tá muito estranho, véi De verdade, mano Olha, você vai tirar x1 comigo, na moral Ah, eu tô na moral Não, mas sem frescura Sem tacar nada e tal Mano, sabe o que é o mais engraçado? Ele não tá encantado Ele não tem sharps Ele não tem nada Nossa, agora com o sharpness Ele tá só roubando Olha isso Mano, o Orion não morre, véi Mano Se juro Focó, Orion Mano, você tá vindo aqui toda hora, mano Olha isso E cadê ele? Me fala onde que tá ele A cama dele vai voltar Só pra falar, viu? É tu falar assim Ele morre, ele morre Ele tá anunciando Fala então Ele morre que ele vai morrer Ele morre Beleza Vou matar ele agora Eu tava com piedade Eu falei, não Vou matar ele Tem que morrer, né? Acontece Ah, ele vem toda hora Foca o... Ah, vai no mão Olha que volta Ah, o que é isso? Por que me foca, mano? Por que você tá usando o hack, véi? Mano, galera Vocês estão vendo Tá no vídeo, mano Por que no mão? Que que eu fiz pra você, Orion? Sei Quero ele, quero ele, Pedro Quero ele Qual ele ele tá? Tá no oceano Oceano? Qual ele é o do oceano? Ah, tô vendo ele lá, ó Vamos, Orion? Vamos ver então Vai lá, que boxe Tira pra ver com ele Vamos descobrir se ele tá de hack ou não Tira pra ver com ele Meu Deus Ele tá de hack, mano Tô de hack, mano Não tô de hack, não Ele me deu dois hits Ele me matou Eu tava com espada de Dima E cantado com Dima Agora morre Ah, morri Meu Deus Não, tava muito estranho, velho Ele saiu pra ninguém Pra gente não contar Que ele tá de hack Ele saiu pra gente não contar Que ele tá de hack Meu Deus, é eu Muito, muito noob Tá, agora então falta levar o Mão e o Kiboks Eu acho Ora, quem que você quer que eu leve o primeiro? O Mão O Orion decide Kiboks Uuuuh Ô louco Ô louco Eu fiquei com dois corações Um dos corações Que eu coloquei Eu só escutei isso Alguém escutou a hora eu falar? Mano, o Kiboks tá rojando no Mão, velho Eu escutei nada que ele falou E a cama? Que cama? Ah, não sei Essa é a sua Oxi, mano O que tá acontecendo com o Orion? Ô, tá me enfocar, gente Se eu tivesse com aquela Tensão muito de obsidian O P lá Eu teria ganhado Todo mundo com ela Ué, ninguém mandou você não pegar ela Ô, Mão Tá muito quieto Eu fui ser bonzinho, mano Bonzinho? Não, eu tava vendo É complicado Uma estação aqui, ó Ó o Kiboks aqui Ele tá só nessa Vai no Mão Vai no Mão Ah, mano Salvei isso aí, velho Kiboks, mano Kiboks Viu a diferença do Kiboks com o Orion? Não, eu tinha essa Minha habilidade, mano Que eu sou Ô louco Chamou você de noob, Kiboks Ô, Pedro Eu te dei hit E tava arrancando toda a sua vida? Não, tava normal, mano Ah, tá Então beleza, Pedro Olha, assume Você tá usando O Orion me deu três Ué, na live a galera não percebe, fi Ah, não percebe O cara O cara quase matou lá, ué Ah, ué Quase Na verdade na última Na última eu perdi feio ainda Aham Sei, sei Esse é o Orion O Orion é cheio dessa O Orion é cheio dessa Cabe, mano Mas ele deu três hits Vocês não tão ligado Ele matou com três hits Como? Ô, louco, Kiboks Que cobo Eu cumpro, né Eu cumpro, né Eu cumpro com o mundo Com três hits Você morre Eu tô com a armadura Bora, que agora é a guerra, moleque Eu cumpro mais rápido, mano Olha, não tem isso É o famoso de interclick Então, eu faço mais de interclick Que o C, mano Não vem isso, não Isso aí é desculpa De peidoreiro Dá a ver Oi, Kiboks Oi Ai Ele tinha o vizinho, não adianta Não, ele não tem só o vizinho Ele tem um exército Então, olha aí Caraca Eu quero o P, mano Eu vou lá de bomzinho Ah, não vou colocar o vizinho Mano, e o mão, véi? Eu vou pegar uma moçãzinha de velocidade Só pra ficar um vizinho Eu focaria no mão Em vez de focar em mim Eu também Eu focaria no mão Ô, louco Que mal que chama você pra briga Ô, louco, mano Chamou eu pra briga, é? Ah, dá o modem Eu não vim lá Olha, mas você morreu primeiro, mano Você foi o mais noob Exatamente Não, eu fui mais noob Eu não fui mais noob Eu fui mais humilde Por que humilde? Ah, ah, ah Eu não vim com o kit de obsidian Gente, eu não sou noob Eu sou humilde, tá certo Não, eu não vim com o kit de obsidian Nem aquele outro kit Aham Mas você queria Se você não tivesse vindo com o seu kit Você já estaria morto há muito tempo O de obsidian, não O seu kit que revivou Mano É verdade O kit dele A cama é Não, não revivou Só tem vida isso Ia ter Já naquilo não funciona Usa assim O meu Já funcionou já uma vez? Ah, uma vez Comigo nunca funcionou Ah, esse é o Orion Orion, coisa de Orion Coisa de Orion Eu quero saber Cadê o Pedro Que eu acho que ele tá querendo vir Na minha ilha Já tô aí, parça Você nem me viu Eu acho que ele tá querendo a minha Mas por que o mão não rusha E nem o no kill Que boxe rusha no mão O que tá acontecendo? Não sei Ué Ué Vem? Vem você Tô louco Nossa, ele tem aquele negócio Eu tô vendo nada Tá tudo preto Boa, matei Ah, eu morri Tô louco Se eu deixar o cara explodir Essa pretensão, mano O que você fala pra um cara desse, ora? Deus explodir a dele Não, eu vou lá Só porque você pediu, ora Se você não tivesse pedido Eu não ia Tô louco Agora o mão tá quietinho, né? Mas o kill boxe não vê O mão tá quietinho Ah, você tem que focar no mão Você tá querendo focar em mim? É você que vem na minha ilha? Não Eu fui aí pegando o card, mano Caraca Tô louco Cadê o kill boxe? Kill boxe ter iron golem, mano Tô aqui, mano Mano, olha a proteção do mão lá Só pra vocês verem Já era Só ninguém quebra, não Tá impossível ali Kill boxe, abre o meu olho Esperar por mim Ele tá falando de mim Não, de você Tô te vendo, Pedro Sai daqui, Pedro Kill boxe, eu não quero te matar Quer sim, você quer vir aqui? Ai, eu odeio esses bichos Sai Sai, Pedro Morreu Sai, Pedro Sai, Pedro Não, 4 segundos Já era Agora eu morri Agora eu morri Não dá Ah, tá com coisa, mano Tá com Matei ele mais uma vez Dá Sério? Ah, não dá Nossa, parar pra comer uma maçã Aí não dá Agora você tem que fugir Vamos Foge Foge Morreu sozinho Morreu sozinho Morreu Vai ser difícil matar o que boxe, mano Vai Calma aí Nossa Tô correndo Não vem não Então tá Vai no mão, que boxe Eu não Você tá querendo vir de mim Não tô não Olha o jeito que o mão tá lá Vou no mão Eu sei que o Pedro vai vir de mim Mas eu vou no mão Não, eu não vou Tô na minha ilha recuperando vida, mano Uhum Tá bom O Hora tá vendo Eu não confio Eu não confio em você Ah, mano Eu não devia ter confiado em vocês Vocês vieram com kit Obesídio Mano, o Hora tá até agora triste com isso Triste Eu devia tentar ser humilde, sabe Mão, você acha que ele foi humilde? Não Por que que eu não fui humilde? Peguei uma porção de velocidade É uma esmeralda, mano Ah, legal Minha espada sumiu Eu só peguei, meu Peguei só uma porção de esmeralda Uma porção de esmeralda Uma porção de velocidade Calma, é Porção de esmeralda é nova pra mim É nova, é mod Porção de esmeralda, aliás, tipo É até fake Cadê o que boxe? Eu? Ele tá tentando vir aqui Não, tô na minha ilha já Eu voltei Tá invisível Tá invisível Ah, eu tentei guardar meus trem Meus trem Meus trem Meus trem Tem não Tem não Montem não, pô Tem não Fala pra ele Nossa, eu não vou conseguir quebrar Sai que boxe, você é chato Deixa eu levar Não, não vou deixar você levar Você não vai levar Ah, mano Oral Já sei o jeito que eu vou levar ele Já sei o jeito É o único jeito Eu também sei o jeitinho É o jeitinho que eu vou fazer aqui Ele guardou tudo no end Olha que maldito Calma aí Ah, eu desisto de viver Pô, vai Mata, mata Pedro, vai Por quê? Não, eu desisto Então tá, mano Levou tudo que eu tinha Levou tudo que eu tinha O Mão tá lá Eu tô vendo o Mão quebrando Só que ele não vai quebrar Mata o Mão Não Ô, louco O Mão tá te levando Ele tava querendo me levar Eu comprando E tem que eu olho O Mão tá lá quebrando Ô, louco Eu podia só focar pra ele Ah, fica quieto aí Quem morto não fala Ô, louco Mão voando, véi Nossa Que isso, mano Mano, não é possível Podia só mudar Não, mano Fica aí com a gente A gente volta sua voz Responde os comentários, mano Vai Responde os comentários Parece que a gente Tá até em live Não, mano O Mão não é um perigo Que bom que você é mais perigo Que o Mão Eu não sou um perigo, mano Então tá, Pedro Vai Hum, danado Tô quebrando a sua primeira Sai Mano, eu odeio esse negócio de fadiga Ah, não dá o tempo O tempo é curto O tempo é curto Ele vai conseguir agora Será que ele vai conseguir? Não vou Porque o tempo é curto O Mão não ajuda Como não? É Pela aula As duas vezes Mão, porque eu de banheiro Agora você consegue Agora você consegue Porque você me derrubou no Void E gastou mais tempo Quer ver? Quebrei Sabia, sabia Meu Deus Aleluia Cadê o Mão? Caindo, provavelmente Não Quem tá aqui? É o Keybox Olha, sou maldito Pegue ele Pegue ele Pegue ele, gole Pegue ele, gole Nossa O Keybox tá com o revive Eu? Que eu? Tô não, pô Nem sei o que você tá falando O que você falou de revive? Nem escutei Tô nele do Keybox ainda, mano Tá sim Oi, Robson Não, não, não É o filho morrendo Que perdeu a vida Maldito Ai, a cama foi destruída Eu não sei se o Mão percebeu uma coisa Mas ele não protegeu em cima Com obsídia Eu sei, eu vi Eu falei Ah, dane-se Vai ficar assim agora Sai, não Que box é na minha ilha? Filha da mãe? Tá, ele vai ganhar Ele vai ganhar Com o revive dele, ele vai ganhar Oi, Eduardo Dudu Se tiver, eu vou estar invisível Ah, speed Boa Não, quase caí junto com ele Boa Meu Deus, véi Juro, juro, juro Tá tenso, galera Deixa muito like, mano Pera Que box Você pode mudar o mundo, mano Posso mudar o mundo Fazer o quê? Deixando, tipo Eu venci Mano, eu levei o oro Você E o Mão É Cadê o oro? O que não fala mais nada O oro O oro Agora eu tô só respondendo comentários Igual o oro O oro Tá uma estrela, mano Cadê o key box? Tô escondido Mão Ah, o key box Você vai ficar escondido, né? Eu? É Não, pô Lógico que eu não vou Você vai ter que ir lá Comprar uma bússola Key box Só pra lembrar você Que eu tenho muito minério, tá? Muito? Tipo quanto? Infinito Poxa, Pedro Eu devia ter falado antes, não Achei Aqui Aqui Não Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Vai, Pedro Não Não Pula Já moscou, já Ah, também GG Ganhei Mano, boa galera Conseguimos aqui ganhar, mano Ganhamos aqui a guerra dos youtubers Mano, muito top Ele veio 4 camas Deixa muito like Mas é isso, galera Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa muito, muito, muito like Se inscreve no canal Pra gente bater 2 milhões Ativa o sininho Pra não perder meu vídeo É 3 de seus dias 1 e meia 7 da noite O carro do mundo Que box do hora Tá na descrição Vai lá e se inscreve E é isso Explode o vídeo de like Dá um tchau, galera Tchau Falou, mano Até o próximo vídeo Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau